Eu conheci ela numa festa Aí a gente ficou junto um dia E depois a gente começou a namorar Depois de um tempo eu comecei a sentir que ela não estava mais tão afim Começou a inventar umas desculpas por não querer ficar comigo Eu não conseguia pensar no que eu ia fazer se ela me trocasse por outro Carol, uma denúncia da violência contra as mulheres Um relato de superação Em Histórias do Sul, domingo 11 da noite E depois eu comecei a pensar no que eu ia fazer se ela me trocar